vamos lá então abrir o icon ok vamos fazer uma roleta em 3 em 2 em 1 vamos agora vou mudar para assim certa pelo amor de deus meu foda-se ó cá está agora não falho mano ponto exclamação Maldini vejam aí o que é que aconteceu ontem mano abri o icon e sem querer mudei para a cena errada e vocês viram o icon sem o Maldini mida olha pelo menos não foi mal né mas pronto agora agora vamos lá ver tá certo Ok ninguém viu ninguém viu vamos lá procurar este icon não é repetido não é repetido bem vamos voltar então com a nossa roleta Ok e vamos lá temos aqui uma roleta que inclui todos os países da icon maltinha e vamos literalmente onde a roleta nos mandar ok por isso em 3 2 1 começa a caçada vamos lá vamos lá vai sair meu Deus cheira-me a Suécia cheira-me a Suécia ali é Suécia Suécia será que é Larsen não é Larsen vamos continuamos não há problema aqui vamos tirar a Suécia da lista e vamos rodar novamente próximo país então a roleta é que manda México Högana f ô agrees meche que amastre, mesma que amastre aplauda meche que amastre aplado le mando le mando le mando le mando la niña meche que amastre aplauda、 uh meche que amastre aplauda, uma meche que amastre aplauda ele mando le mando le mando la niña sensuos Não é mexicano. Vamos aqui tirar o México já, ok? Vamos para o próximo país. Ui, ok. Hungria. Hungria. Vamos então aqui tirar já a Hungria da lista também. Bem, será que é Puskas Mid? Meu, era muito bom. Puskas Mid era incrível, mas não é. Era incrível, mas não é. Bora lá, bora lá. Próximo país é... Finlândia. Finlândia. Será que vai vir Litmanen? Meu Deus. Ah, 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 Litmanen, na Finlândia. Não é Litmanen. Vamos embora. Não é Finlândia. E vamos rodar mais uma vez então. O próximo país vai ser... Japão. Meu Deus. Precisamos de concentração, maltinha. Vamos relaxar e meditar. Por favor, na capta não. Na capta não. Não é Nakata. Ui. Esta aqui é dura, mano. Esta é dura. É sempre difícil passar pelo Japão. Vamos ao próximo país. E vamos ver o que é que a Ruleta manda. Ui. Nigéria. Meu Deus. Nigéria. Será que é Jay? Jay Okosha. Jay Okosha Mid. Será que é utilizável? Cinco estrelas de skills. Será? Vamos lá ver. Em três. Em dois. Em um. Em dois. Não é Jay Okosha. Meu Deus. Vivemos por ver mais um país. Próximo país é... Holanda! Será que vem Cruyff? Será que vem Cruyff? Gullit. Cruyff, Gullit. Mais o quê? Cruyff e Gullit mesmo, não é? Cruyff e Gullit. É o que a gente queria, não é? Mid. Ui. É que eu saquei um Gullit Baby, não é? Um Gullit aqui só pode ser o Mid. Ah, Barcamp é mau, meu. Barcamp é mau. Vamos ver se é holandês, maltinha. Vamos ver. Vamos ver. Em três. Em dois. Em um. Não é holandês, maltinha. Não é holandês. Vamos ao próximo país. que é França. França é o próximo país. Meu Deus. Gullit. em um. Era Zidane. Mas este é o Baby e é de empréstimo. Zizou! Não é francês. Vamos passar ao próximo país então, maltinha. Em três. Em dois. Em dois. Em um. Roda-roleta. Portugal! Vamos ver se vem o Pantera. Meu Deus. O Pantera era lindo. O Pantera era lindo, maltinha. Quem acredita no Pantera? Hã? Anda, Eusébio. Inumus impluburium. Como é que se diz o lema dos Lampiões? Vamos. Anda, Eusébio. Ele já tem, Eusébio. Ele já tem. Ele já tem, maltinha. Ele já tem. Sim, Eusébio. Não é, não é, não é Portugal. Não é Eusébio. Ainda bem que não é Eusébio, que ele já tem um, não é, maltinha? Vamos ver o próximo país. Bora lá, bora lá. Próximo país é... Ui! Bem, agora eu até fico meio confuso. Espera aí. Isto aqui é a Irlanda do Norte, não é? Isto é a Irlanda do Norte. Irlanda do Norte. A República da Irlanda. A República da Irlanda. Não. É a Costa do Marfim. É a Costa do Marfim! Meu Deus! É o que tem... Já tirámos aqui da lista. Será que é Didier Drogba? Hã? A lenda do Chelsea. Maltinha, para quem não sabe, porque isto aqui já foi há muitos anos atrás, a maior parte de vocês, se calhar, ainda nem via futebol. Mas, maltinha, quando o Mourinho chegou ao Chelsea, o Ibramovic disse assim para ele, eu tenho possibilidade e dinheiro para ir buscar o Ronaldinho. Ok? Na altura o Ronaldinho ainda jogava muito, malta. Muito. E o Mourinho disse assim, eu não quero o Ronaldinho. Eu quero o Didier Drogba. Será que é ele? Não é Didier Drogba. Passamos à frente. Não é Didier Drogba. Próximo país é então... Sérvia. Será que é Vidic? Lenda do United. Sérvia. Em três, em dois, em um. Não é Vidic. Vidic. Vai fora. Próxima rodada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ainda falta muita coisa boa. Ui, República Checa. Vamos ver se é... Nedved ou Petr Che. Vamos ensinar inglês para as bucetas analfabetas. Vamos ensinar inglês para as pepecas analfabetas. Vai, Open, tem Checa. Vai, Open, tem Checa. Vai, Open, tem Checa. Oi, oi, oi. I love you, Choco. Então senta no peru. Oh, vamos. Não é República Checa. Vivemos para ver mais um país. Vamos continuar então aqui. A próxima rodada é do... Espanha. Vamos à Espanha. Aqui, para uma versão mid, precisamos do Butra ou do Torres? O resto é tudo L. Butra ou Torres? O resto é tudo L, maltinha. Em três, em dois, em um... No es espanholito! Vámonos, vámonos! Vale, vale, vale. O próximo então vai ser... Inglaterra! Meu Deus! Is football really coming home? Inglaterra, versão mid. Gerard? Ok, tirámos um ontem. Campbell, Ferdinand? Ok. Tudo o resto é mau. Owen, mid? Acho que é mau. Fecha os olhos? Não fecha. Eu vou à confiança. Vai! Não é inglês! Vamos! Vamos! Ainda temos Brasil. Pá, alguns países já foram, né? Isto está a começar a complicar, né? Mas, vamos lá, vamos lá. Próximo país, maltinha! Gana! Será que é S.A.? Será que é S.A., maltinha? Vamos lá ver. Em 3, em 2, em 1! Não é S.A. Ele já tem o S.A. com Shadow. Aqui não é o S.A., ok? Por isso vamos tirar daqui o Gana e rodar mais um país. Vem Maradona ou Gorduccio! Será, Tomás? Itália, meu Deus! Ai, ai, será que vamos comer uma pizza? Um Macaroni! Itália, mid-version, pode ser Maldini. Seria muito bom. Tirámos um ontem. Cannavarro também seria bom. Del Pierre mid também não é mau, ok? Del Pierre mid não é mau. E é só, maltinha. Zambrota também é bom. Bom dia, Peter! Como é que é? Bem, vamos lá então. Seja Del Pierre, Zambrota, Cannavarro ou Maldini. Não é italiano. Vamos! Vamos! Ui! Isto não está fácil, malta. Isto não está fácil. Eu vou... Posso dar a minha predict? Eu acho que vai... Ou vai ser brasileiro e não tenho ideia de quem possa ser. Mas é um atacante. Atacante brasileiro ou Mataus. Mataus. Atacante brasileiro ou Mataus. Hã? Vamos ver mais um país. Bug malta, boas! Ah! É agora! Chama! Quem é aquele moço com a bola no pé? É o rei! Eu perguntei quem é um moço com a bola no pé? É o rei! Não é brasileiro. Não é brasileiro. Meu Deus! Maltinha! Vamos lá recapitular. Falta-nos Alemanha, Argentina, Bulgária. Falta... Falta... Croácia, Dinamarca, Escócia, República da Irlanda, Irlanda do Norte, País de Gales, Ucrânia, Rússia e Roménia. Ai, maltinha! Se não for um alemão tipo Lame ou Schweinsteiger ou Mataus ou Maradona ou Stoichkov ou Dalglish ou Best. Vai dar merda, maltinha. Vai dar merda! Vai dar merda! Será, Renato? Será que é Suíço? Será que é o Renato ou o Ricky? Argentina! Meu Deus! Esta roleta não nos ajuda no suspense. Se não for Argentina, esta merda vai ficar difícil. Dieguito! Você me estás escutando, tio? É, amor, papá. Ai, eu senti, mano. Eu senti. Foi um milésimo de segundo. Que eu vi a carta aparecer com a cabeleira. Ai. Não é argentino, malta. Isto está a ficar cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. O próximo país é... País de Gales. Por favor, não. Rush. Giggs, não. Não é país de Gales. Só pode ser alemão, alemão, escocês ou Irlanda do Norte. Senão isto vai ser muito mau. Anda. Anda. Roménia. Roménia. Será que é Adji? É a minha califa. Será que temos que ir ao Líbano e encontrar este icon? Foi Roménia, não é? Roménia. Será que é Adji, maltinha? Ou com Drácula? Não é Roménia. Não é Roménia. Eu não sei mais... Eu não sei o que é que vai sair aqui, maltinha. Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Temos que ir à Irlanda do Norte agora. Temos que ir à Irlanda do Norte. Por favor, George Best. Uma vez. Uma. Por favor. Por favor. Por favor. Não, a foi a Irlanda do Norte. O que é que isto? Meu Deus, o que é que está a sorar? A Argentina já fomos. Não saiu dali porquê? Hã? Não saiu dali a Argentina. Vamos... Dinamarca, não é? Dinamarca. Vamos tirar daqui Dinamarca. Dinamarca. Laudrup, pelo amor de Deus. Não, por favor. Laudrup, não. Não é Laudrup. Ai, meu Deus. Próximo país. Tem que ser escocesa, alemão ou búlgaro. Alemanha. É agora, maltinha. Acabou a caçada neste país, ok? Acabou a caçada neste país. Bem, aqui queremos o Lame ou o Mataus. Na pior das hipóteses, é pá, que venha tipo... Um Schweinsteiger, mas eu não acho muito jogável. Maltinha, vocês que não sabem, nós já tirámos, na minha conta, o segundo Icon Baby Mid, tirámos Mataus 91. E depois ainda tirámos para outro viewer, um Mataus também Mid, ok? Nós já tirámos dois. Será que conseguimos tirar o terceiro? Será que vamos ter o comando, ponto de exclamação, Mataus 3? Será? Anda. Vamos comer uma salsicha a Frankfurt. Anda. Anda, Mataus. Tu sabes onde tu pertences. O cerco está a apertar. O cerco está a apertar. Só restam sete países, malta. Bulgária. Não. Na verdade, são seis. Bulgária, Croácia, Escócia, República da Irlanda, Rússia e Ucrânia. O que é que estás a fazer connosco, Roleta? O que é que estás a fazer connosco? Meu Deus. O Sucar Mid é bom, maltinha. Digam-me já se o Sucar Mid é bom. República da Irlanda. Será que é Roy Keane? Será que é Roy Keane, maltinha? Roy Keane Mid. Ai, Roy Keane Mid. Ele já tem a Sian. Roy Keane Mid. 2, 3, média, alta. 1,80m. O pace é mau. Tem bom físico. O físico é muito bom. Bombo, a stamina. A defesa também é muito boa. Agilidade e equilíbrio. Um bocado abaixo. O passe é bom. Pá, maltinha, com uma Shadow isto não funciona? Hã? Com uma Shadow? Uma Shadow ou um motor? Um motor? É pá, motor eu não sei. Porque se calhar ele precisa é de um V12. Não sei. Só se for um V12. pps nous. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma